Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com 100, um bom dia a todo mundo. São 8h47 da manhã do dia 22 do 5 de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui na descrição desse vídeo, tá o link ali, tá o link para a lojinha também. E relembrando aqui o portfólio com todas as operações feitas no canal, abertos aí, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? É o vídeo da descrição, aliás, é o vídeo da organização do canal, mostra onde está. Tá, eu começo aqui com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento da forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, um volume baixo, tá? Segundo dia consecutivo aí de volume baixo. Acontecimento, a gente tem americanas aprovando um grupamento de 100 para 1, tá? Lembrando, o grupamento não oferta a operação, tá? Ela aprovando junto disso algo bem relevante ali também, que é o aumento de capital. Falando num follow-on de 40,7 bi de reais no valor máximo. A emissão ali de ações entre 9,4 bi e 31,3 bi, tá? E um bônus de subscrição que comporia, na verdade, né, sendo executado, um quarto desse aumento de capital proposto, né? Então, para cada três ações, um bônus de subscrição dado, tá? Com o preço de execução, imagino eu, casado ali com a realização do follow-on, mas não sei se já está definido. Mas esse bônus de subscrição sendo executado, comporia ali o restante do capital para atingir 40,7 bi, que seria, no caso mínimo, 3,14 bi, no caso máximo, 10,4 bilhões de reais, supondo a execução do bônus, né? Para ter o aumento de capital ali, tem que ter efetivamente a execução desse bônus dado. É a execução da opção de compra, né? CGU, multando a JBS em 170 milhões de reais por suborno à fiscal, tá? Avisando ali a acelerar a aprovação de crédito fiscal durante o período, tá? Entre 2012 e 2017, quando os irmãos Batistas estavam no Conselho, 2017 eles saem do Conselho por, exatamente, questão de corrupção, fraude, etc. Os mesmos voltaram recentemente ao Conselho, vale lembrar. Noruega, Irlanda e Espanha, reconhecendo o Estado palestino, movimento que tem uma dinâmica de possível ampliação com novos entrantes aí nesse reconhecimento, tá direcionando ali pro Two-State Solution, que basicamente é o reconhecimento de que tem o Estado de Israel e um Estado palestino, algo que daria ali um direcionamento na possibilidade de um andamento pra uma solução mais sólida, pra uma resolução mais sólida do conflito, não uma resolução definitiva, mas um caminho mais sólido pra realmente a redução de conflito ali entre Israel e Palestina, Israel nada feliz com o acontecido e já retirou embaixador do Irã e da Noruega. O Cade do Uruguai vetando a compra das três plantas da Marfrig pela Minerva, valor estimado de participação pelas companhias aqui é de 675 milhões por aquela parte do negócio, o restante continua em andamento, aguardando a aprovação, que é o Brasil, a parte de Brasil, Argentina e Chile. Lira, vale lembrar que ali a questão do Uruguai não é uma questão definitiva, eles ainda tem como recorrer àquilo. Lira citando pesquisa contratada pela CNI, pela Confederação Nacional da Indústria, pra apoiar a retirada de isenção, que tá aí pra passar na Câmara. A pesquisa diz que beneficia majoritariamente as classes mais altas, essa isenção do imposto até 50 dólares de importação. E lojas Renner e Guararapes com os CEOs se unindo ali em frente pelo fim da isenção também, isso é uma parte separada, não estão se unindo ao Lira. A Azul divulgando o retorno dos voos ao Rio Grande do Sul por Canoas a partir do fim do mês. E a Braskem com retomada gradual da operação do Polo Petroquímico de Triunfo no Rio Grande do Sul. Ativos que eu tô observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Caso Bahia, Ambipar, Zempi Pets, lojas Renner, Guararapes e InfraCommerce. E dúvida, dúvida eu tô sempre no Instagram, arroba investioconsenso, vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas tô sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nos shorts e reels durante o dia. Valeu galera, beijão!